Você não pode fazer uma questão de concurso público sem saber regra de 3. Um pedreiro demora 30 dias para fazer uma construção. 5 pedreiros vão gastar quantos dias? Se trata de uma regra de 3. Nós precisamos saber se é uma regra de 3 diretamente ou inversamente proporcional. Por isso que nós vamos utilizar o esquema da flecha. A ponta da flecha é sempre virada para o número maior. Se 5 é maior que 1, flechinha para baixo. Aí vamos pensar. Um pedreiro demora 30 dias para fazer uma construção. 5 pedreiros para fazer a mesma construção vão gastar menos dias. O X é menor que 30. Então, flechinha para cima. E antes de terminar a questão, eu te convido para minha aula ao vivo no dia 12 de setembro às 20 horas. Clique no link que está na bio e se inscreva. Se trata de uma regra de 3 inversamente proporcional, porque as flechinhas estão em direções opostas. Se é inversamente proporcional, nós vamos multiplicar em linha. 5 vezes X, 5X. 1 vezes 30, 30. E o 5, pelo método prático, passa dividindo. 30 dividido por 5, que vai dar 6 dias que 5 pedreiros vão realizar essa construção. Aprende! Compartilha! 3-4. 3. 3. 3. 4. Obrigado.